Os padrões familiares, normalmente, quase que como via de regra, eles se repetem. Um padrão do seu pai, um padrão da sua mãe, um padrão da sua família, ele vai se repetindo. As pessoas que têm influência sobre você, elas influenciam a tal ponto que você, sem perceber, começa a falar do mesmo jeito, começa a andar do mesmo jeito, começa a se movimentar do mesmo jeito, começa a pensar do mesmo jeito, começa a sentir do mesmo jeito, começa a agir do mesmo jeito, e os resultados se repetem. Isso é um padrão estabelecido, porque você ama tanto alguém, você gosta tanto de alguém, que você se identifica tanto com aquela pessoa, que praticamente tudo que ela faz, tudo que ela vive, tudo que ela fala, é algo que você quer falar, quer viver, quer fazer. E eu me pego até hoje, às vezes, engraçado, e é engraçado mesmo. Mas é engraçado porque, às vezes, eu me pego me movimentando igual meu pai. Eu vejo, às vezes, uma foto minha e falo, caraca, eu estou igual meu pai, cara. E isso é honra, é orgulho, é uma alegria. Mas eu preciso sempre tomar muito cuidado, porque repetir os acertos do meu pai é maravilhoso, porque é uma receita que já deu certo, então vai dar certo para mim. Mas a tendência também é a gente repetir um padrão errado. Então, eu já falei em outros vídeos, em outros materiais, e eu vou falar muito isso. O meu pai, ele foi um cara empreendedor, um cara inovador, um cara autodidata, um cara que viajou para vários países no mundo, um cara que, eu acredito que na minha família, na família dele, de todos os irmãos, da parte dele e da parte da minha mãe, eu acho que foi o cara que mais teve experiências positivas, assim. E o cara que mais financeiramente se deu bem. Mas também foi o cara que financeiramente mais quebrou, o cara que mais se deu mal. Então, ele não era um cara muito seguro, um cara muito na média, ele era um cara de, pô, fugir da média, fugir do padrão. Só que isso também acabou passando para a minha vida. E eu comecei a repetir esses padrões. Só que no momento da dor, eu também repetia. No momento do fracasso, eu também repetia. No momento da falência, eu também repetia. No momento da escassez financeira, eu também repetia. No momento da revolta comportamental, eu também repetia. No momento do estresse, no momento do nervosismo, no momento de tratar alguém de uma forma errada, eu comecei a perceber que eu repetia tanto o padrão do meu pai, que o que ele fazia de certo e o que ele fazia de errado, eu repetia. E eu confesso para vocês uma coisa. Nós, quase que como via de regra, erramos mais do que acertamos na nossa vida. Ah, Marco, fala por você. Querido, talvez essa ação, essa reação que você está tendo agora de dizer, não, fala por você. Eu quase não erro. Já é o motivo para você acender uma red flag, uma bandeira vermelha, uma luz vermelha, para você se preocupar. Porque a soberba é o princípio da queda. O orgulho é o princípio da queda. Então, tomam muito cuidado com isso. E aí, a gente normalmente repete alguns padrões. A gente pega algumas verdades da vida dos outros e traz para a gente. Como se a verdade dele fosse a minha. Então, a gente ouve muito pessoas que não construíram o que a gente quer construir. Que não fizeram o que a gente quer fazer. Que não foram para onde a gente quer ir. Que não tem aquilo que a gente quer ter. Então, como é que eu ouço alguém que não construiu o que eu quero construir? O conselho dessa pessoa, por mais bem intencionado que seja, não vai me levar a fazer o que eu devo fazer. Não vai me levar a ter o que essa pessoa nunca teve. Não vai me levar a conquistar o que essa pessoa nunca conquistou. Como é que eu vou ouvir esse conselho? Tudo bem. A Bíblia também me ensina que na multidão de conselhos há sabedoria. Ok. Mas ouvir conselhos não significa aplicar esses conselhos. Chegar a vias de fato, de execução. E esses padrões que se repetem, eles são muito perigosos. Um padrão de escassez, se você não romper definitivamente isso na sua mente, daqui a pouco você está vivendo a escassez. Um padrão de revolta, de rebeldia. Um padrão de não querer conhecimento, de não querer se aperfeiçoar. É um padrão que se repete. Eu não preciso aprender. Ou seja, você está repetindo um padrão da ignorância. Eu prefiro ignorar o conhecimento. Eu prefiro ignorar as experiências de outras pessoas. Alguém que chegou aonde eu quero chegar, essa pessoa tem algo para me contar. Ela tem algo para me ensinar. Eu ouvi uma frase uma vez que mexeu muito comigo. O sucesso deixa rastro. Mas o fracasso também deixa. O fracasso também deixa. Eu complementei essa frase, esse conceito. O sucesso deixa rastro. O fracasso também. O sucesso aponta uma direção. O fracasso também. Então, pessoas que conseguiram chegar aonde eu quero chegar, fizeram algo que eu ainda não fiz. Colocaram em prática o que eu ainda não coloquei. É isso que eu preciso fazer. Mas quando o padrão de ignorância, ou seja, ignorar o conhecimento, ignorar o desenvolvimento pessoal, ignorar habilidades a serem adquiridas, competências a serem adquiridas, quando eu sou ignorante em relação a isso, é um padrão que está se repetindo. Quando eu tenho escassez, é um padrão que se repete. Quando eu tenho um padrão de comodismo, zona de conforto. É um padrão que se repete. Ah, você vai participar de um evento? Vou. Quando? Domingo. Pô, domingo. Domingo é o dia que eu tenho para descansar. É uma zona de conforto. A Bíblia fala o seguinte, tudo é lícito, mas nem tudo convém. Existem momentos que você vai descansar, que você vai desfrutar daquilo que você conquistou. Mas agora é o momento? Ou é o momento de você investir? É o momento de você semear? Eu estou aqui hoje falando com você. Eu poderia estar fazendo qualquer outra coisa, inclusive descansando. Mas cabe a minha missão, levar uma mensagem. A mensagem deve ser mais importante do que eu. A mensagem é te dizer, os padrões se repetem. Padrões de derrota, padrões de fracasso, padrões de escassez, padrões de comodismo, padrões de ignorância. Tudo isso se repete. E se você tem repetido esses padrões, ao longo do tempo, dificilmente você vai chegar onde você gostaria. Você não vai realizar o que você sonhou. Você não vai conquistar o que você deseja. Porque você está repetindo padrões, provavelmente, até dos seus próprios pais. E não tem nada de errado. Eu não estou condenando os seus pais. Longe disso. Eu até tenho conteúdos, e eu falo muito, você deve honrar teu pai e tua mãe, para que os teus dias na terra sejam prolongados. Isso a Bíblia me ensina. Mas você está repetindo padrões. E aí você vai ter o mesmo resultado que eles tiveram. É isso que você quer. Se for isso que você quer, você está indo para o caminho certo. Eu, num momento da minha vida, eu fiquei muito mal de saúde. Eu cheguei a pesar 118 quilos. Eu tive vários problemas de saúde. Eu quase morri. E eu estava no médico, e ele me disse o seguinte, olha, se você quer morrer, você está indo para o caminho certo. É isso que você deve fazer. Só continua. Porque você está indo direto para o caixão. Então, se você quer morrer com os seus sonhos, continua fazendo as mesmas coisas. Eu quero te dizer uma frase muito forte. Sonho não nasceu para você morrer com ele. Nasceu para você matar ele. Eu vou repetir. Todo sonho que você tem não nasceu com você para morrer com você. Todo sonho que você tem nasceu para você matá-lo. O que é matar um sonho? É realizar. É fazer com que os teus olhos vejam que o teu sonho se materializou. É a tua vida desfrutar de um sonho que você literalmente matou. Não morra com os sonhos de Deus na tua vida. Ao contrário, mate todos os sonhos. E se você matou todos os teus sonhos, crie novos sonhos para que você possa matar esses sonhos de novo. Então, não repita padrões de escassez, de ignorância, de comodismo. Não repita padrões desastrosos na tua vida. Crie padrões novos. Como, Marco, eu crie um padrão novo. Se conecte com pessoas que fazem o que você quer fazer, que chegaram onde você quer chegar, que construíram o que você quer construir, que têm o que você quer ter. Essas pessoas você deve ouvir. Essas pessoas você deve seguir. O próprio Jesus disse, Outros virão após mim, que farão coisas maiores do que eu mesmo fiz. Eu quero ser uma dessas pessoas que Jesus falou. Eu quero fazer aquilo que Jesus fez. A única coisa que eu realmente não acredito ainda, que eu conseguiria fazer, o que Jesus fez, foi ir para a cruz. morrer porque me ama. Isso eu não acredito que eu consigo fazer. Mas o resto, Jesus me ensina que eu devo fazer, que eu devo crer. A fé é o exercício de acreditar naquilo que eu ainda não vejo. Então, eu preciso praticar, eu preciso viver, eu preciso exercitar. Mate teus sonhos todos os dias. Porque só assim, você vai mudar um padrão completo de escassez, de fracasso, de derrota, de ignorância, de comodismo. Muda completamente a tua vida. Muda os teus pensamentos. A Bíblia fala em Romanos 12, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você saiba, qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus para a tua vida. Que Deus te abençoe demais. Muda os teus padrões. Que você vai mudar a tua vida. Deus te abençoe.